Em Fernando de Noronha, a Marinha do Brasil divulgou as primeiras informações sobre a análise do lixo e do piche encontrados em grande quantidade em quatro praias de Noronha no início desse mês de agosto. Imagens de satélite indicaram que o lixo plástico foi trazido pela corrente sul-equatorial e que teve por origem um rio no Congo. A informação preliminar é que esse lixo foi lançado em maio na costa africana e em agosto foi quando a gente começou a registrar as primeiras partículas, a presença da primeira quantidade expressiva de lixo. O que predomina é o plástico, a tampa de refrigerante, de um refrigerante que é bem tradicional nesse país africano. E que um outro indicativo é que é um lixo que já chegou aqui bem descolorido e fragmentado, isso indica de que há muito tempo ele vem sendo trazido pela correnteza. Mas tem também lixo hospitalar e muito piche também. A origem do piche que veio junto com esse lixo também está sendo pesquisada, mas já é possível dizer que não tem a mesma origem do óleo que causou um dos maiores desastres ambientais em 2019 na costa brasileira. Dizem que não tem relação nenhuma desse piche, desse material combustível que foi encontrado aqui com o mesmo que foi encontrado na costa nordestina, né? Que atribuíram a um óleo venezuelano, enfim. Então ele já deixou a gente tranquilo. É uma outra situação, tem uma outra relação. A preocupação dos órgãos ambientais é de que esse material continue a chegar a Noronha e por ser depositado pelo mar em regiões rochosas de difícil acesso, não seja possível realizar a limpeza. A intenção é exatamente saber o ponto de partida, quem lançou, por que que lançou, o que aconteceu, para poder fechar exatamente um plano ou de responsabilização ou de investigação para que fato como esse não se repita mais, né? Afinal de contas, a gente está falando de um ambiente extremamente frágil, vulnerável, que é Fernando de Noronha, onde nós estamos em pleno corredor do Oceano Atlântico, onde Noronha tornou-se um oás ou um restaurante no meio do oceano para peixes migratórios de todo o mundo. E a gente precisa ter esse espaço aqui extremamente equilibrado, né?